... Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui! Eu tô em outra TV não? Ih, não é, esse cara é outro. Não, desculpa gente, eu... Eu me empolguei, desculpa. Volta a fita. Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo, é pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Luiz Cito Soares. Volta a bola pro cumpre-ataque. Vinha bola pancada! Veio de trás, veio soltando o bambu. Tchau, 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 tchau. Vai de roubo de bola Vai de roubo de bola Vai pintar o gol Vai tentando encontrar um espaço Munição, será que é boa? Será que é boa? Grande passe Lançamento na frente Coloca a velocidade É agora, é agora, é agora Bora, trabalhada Bora, rolada Opa Isso é falta No meio pede a falta e ganha Lançamento na frente Coloca a bola Coloca a velocidade É uma jogada que eu falei ainda pouco 1 a 0 Manda a bola Manda a bola para a linha de lado Pega a fogo o jogo Vai tentando encontrar um espaço Lápido Lápido mandou o jogo seguindo Foi apenas lateral Vai de roubo de bola Vai de roubo de bola Coloca a velocidade Coloca a velocidade Sempre com a bola de bola Sempre com velocidade Vem levantamento E olha só que grande lance E olha só que grande lance Vamos para o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Promessa de muitas emoções Coloca a bola Para o segundo tempo Para o segundo tempo Para o segundo tempo Vai de roubo de bola Sem aquela jogada De repente A jogada em profundidade Na área Para dar um toquinho Porque esses chutes Tentar arriscar Contra esse goleiro Está provado aí Até agora Que está difícil E o corte da zaga Lá atrás E a bola pancada Rouba a bola Tenta colocar a velocidade Tenta colocar a velocidade Bola rolada Tem a bola pancada Gol Vai para cima Vai tentar fazer Dois, três Para matar o jogo Mais dois a zero Vitor Sérgio Rodrigues Vai ter que jogar Vai ter que jogar muito Mas muito mesmo Para conseguir Fazer alguma coisa Conseguir Dar essa resposta Porque o time Estava bem fraquinho E agora A tendência É a gente ter uma goleada Aqui Nesse jogo Vem levantamento Para o campo De ataque 15 minutos Passamos Passamos Grande roubo de bola Grande passe Rouba a bola Esse goleiro Esse goleiro Para tomar um gol Ele vai ter que ser Aquela jogada De repente É jogada Em profundidade Na área Para dar um toquinho Porque esses chutes Tentar arriscar Contra esse goleiro Está provado Até agora Que está difícil Eu toque de cabeça Tome de pico Para frente Lançamento Na frente Vai tentando Encontrar um espaço Desarmado Então vai ser Uma alteração Vem levantamento Para o campo De ataque Levantamento Para o campo De ataque Vem por baixo Vem a bola Pancada Vai derrubo de bola Olha a vovó Simpática Simpaticíssima Ela não se mexe Ela está Bom Pelo menos Ela está mexendo as mãos Porque ela me preocupou Por um instante De repente Ela está Desde o início do jogo Se ela está ali Por um instante Eu fiquei preocupado Corta a zaga De qualquer forma Lá atrás Minha bola Pancada Está ficando Acho que o Meiner Está querendo Rifar essa bola Tem que tocar a bola Tem que trabalhar a bola Não adianta Querer ficar fazendo Ligação direta A descida é boa A posição Será que é boa? Será que é boa? E olha só Que grande lance Vai fazer Vai fazer O gol E a falta Marcada Agora A questão É a seguinte Critério Do jeito que o jogo Está pegado Vai acontecer Outra entrada Dessa no jogo Aí eu quero ver Se o Arco Vai botar para fora Ou não Ajeita para a cobrança Vem o chute Vai picar o gol Grande acontecimento Comentário da Candinha Papagaio foi para o mato Com a arara da vizinha Ô Baran Você acha que é jovelina Pérola negra Mas ô Baran Eu não quero que você Me interrompa mais Com esse tipo de cantoria Aqui no meio De um clássico Sul-americano Baran Já não basta A sirene Do Vitor Sérgio Bola rolada Vai tentando Encontrar um espaço Punição Será que é boa? Será que é boa? Tome de pico Para frente Arrepia Tira o perigo Tira o perigo E a bola Pancada Vai pela linha De lado Arremesso lateral Levantamento Para o campo De ataque Lançamento na frente Lançamento na frente É um time que na temporada Vem mostrando mais estrutura Mais equilíbrio E com isso Acho que Se ganhasse o jogo Não seria nenhum absurdo Fim de papo Termina o jogo Tira 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 o jogo Talvez